Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal mais narguiludo desse Brasil, minha gente! E hoje eu vim fazer pra vocês uma coisa que vocês amam de paixão, que é o quê, Sandy? Tá o Fritch Experience, né, gente? Então eu vim trazer pra vocês aqui um roche na maçã. Se você não sabe do que eu tô falando, o primeiro Fritch Experience que eu fiz aqui no canal vou ensinando vocês a fazer um roche em uma maçã. Uma maçã vermelhinha gostosa que ficou top. Eu vou deixar o vídeo aqui no link do box de descrições pra vocês assistirem depois que esse aqui terminar, ok? Mas hoje eu vim trazer pra vocês uma maçã verde. A gente ainda não tinha feito nada com maçã verde no Fritch Experience. Então, maçã verde e inverno tem tudo a ver. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer um roche em uma maçã verde. E vamos descobrir se isso aqui fica bom. Então, ó, antes de eu fazer isso aqui, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou usar, ok? Como sempre, o narguilha mais lindo do universo é esse que tá aqui na minha frente, né, gente? Meu Wiley Rosé Especial do Narguilha Rosa. Olha que narguilha sensacional, gente. Esse narguilha aqui é o show da minha vida. Eu não tenho maturidade com esse narguilha, porque isso aqui é muito a minha cara. A Wiley arrasou demais pra mim nesse kit exclusivíssimo. No meu Wiley hoje eu tô usando o roche da Econo Roche, que vocês já conhecem, que é simplesmente sensacional. Melhor roche do mercado. O vasinho que eu tô usando hoje é o vasinho da Mubarak. Eu recebi vários vasos deles. Se você me acompanhar lá no meu Instagram, que é arroba narguilha e rosa, você deve ter visto um story que eles me mandaram uma caixa cheia de vaso. E é um mais lindo do que o outro. Então vai acompanhando que eu vou mostrar aqui pra vocês aos poucos, se vocês quiserem ver os outros modelos. Vou puxar mais um pouco aí. No meu Econo Roche a gente tá usando o quê? O melhor alumínio, gente. Predator Buca, que é o alumínio mais brasileiro. Olha só essa embalagem aqui, ó. Especial com a Copa do Mundo. Tira uma foto do seu roche usando o alumínio Predator com a caixinha do lado. E manda pra mim que as melhores fotos eu vou postar lá no Instagram. Pra acompanhar essa maçãzinha verde, eu vou trazer hoje uma baulinha geladinha Heaven, da Esmerna Tobacco. Então chega de blá 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 e vamos ao que interessa, né Sandy? Vamos fazer esse roche. A primeira coisa que a gente vai fazer com a nossa maçãzinha é fazer aquele corte bem retinho aqui em cima. Faz o mais reto possível. Eu não sou muito boa em deixar as coisas retas. Quando a gente tenta, né? Pra fazer o duto central do seu roche, hoje eu vou usar aquele famoso cortadorzinho de polpa que vocês já conhecem bem. Dei aqui na semente e saiu aqui em cima, ó. Tira essa parte aqui. O duto central do roche já tá pronto, então a gente vai cortar em volta e tirar a polpa de toda essa parte aqui. A primeira coisa que você vai fazer vai ser cortar em volta aqui como eu já fiz. Você vai deixar aí mais ou menos uns 3 milímetros de espaço entre a bordinha da maçã, na casca, até o centro, ok? E agora eu vou tirar toda essa polpa. Aqui eu tirei toda a polpa da maçã e deixei o centro dela em forma cônica. Agora a gente vai colocar um palitinho de dente aqui pra fazer aquela gradezinha pra ser a caminha da essência. Vamos começar pelo centro e vai fazendo essa polinha aqui. O interior do seu roche vai ficar assim. Agora a gente vai colocar o tabaco. Sempre que você for colocar em qualquer fruta, como eu já ensinei pra vocês, deixa o tabaco o mais solto possível, ok? Agora você vai vir com o seu alumínio da Predator e a gente vai dar uma cortadinha nele pra ele ficar do tamanho ideal pra ser esticado na maçã. Você vai tirar mais ou menos dois dedinhos de cada lado do alumínio. Agora o processo é o mesmo de você esticar um roche normal. Olha só que pandeirinho esse roche. Agora pra furar, a gente começa do centro pras bordas. Uma dica que eu dou pra vocês, sempre segurem o papel alumínio da maneira que eu tô segurando. Tentando pegar o máximo possível com a mão. Assim ele não vai ceder e não vai ficar amassando enquanto você fura. O nosso roche já tá pronto, mas será que ele ficou gostoso, Sandy? Vamos descobrir. Agora chegou a hora de encaixar a maçãzinha ali na guia. Então pra isso, você vai vir com a faquinha aqui embaixo e vai abrir ela assim, ó. Só um pouquinho até encaixar nessa parte aqui do seu naguile. Então como cada naguile tem um espaço, você vai abrir de acordo com o seu, ok? Vai fazendo isso aos pouquinhos que logo menos vai encaixar direitinho assim, ó, no seu naguile como encaixou aqui no meu. Como a maçã é uma fruta muito úmida, eu já ensinei isso pra vocês aqui no Fruture Experience. Você tem que deixar um pouquinho além do tempo que você deixaria um roche comum. Então na maçã, por exemplo, você pode deixar aqui uns 7 minutinhos até você conseguir dar a primeira puxada, ok? Isso varia de fruta pra fruta, tá gente? Não é uma regra. Então se tiver alguma fruta que eu já fiz aqui que você quer tirar essa dúvida, assiste o vídeo pra conferir. Meu roche tá aquecendo aqui. Mas antes da gente descobrir se deu certo e se ficou gostoso, já se inscreve aqui no canal. Aproveita também e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que adora uma experiência na fruta. Que eu sei que você tem um amigo desse. Ai meu Deus, eu tô louca pra puxar isso aqui, vocês não estão entendendo. Mas antes disso eu queria lembrar vocês que a gente tem 10% de desconto lá no melhor site online de compras de narguilha do Brasil. Lá na Mega Tabacaria, gente. Então ó, se você quiser comprar um Air Suites, a Dominida Predator, a Essência da Esmirna e tudo que você precisar pro seu narguilha lá na Mega Tabacaria tem. E a gente tem 10% de desconto. Briguei pra vocês e consegui 10%. Então usem os 10%, viu gente? É só fazer suas compras, lá tem presentes e tem bebidas também. Então aproveitem que o desconto vale pra todo o site, inclusive pros itens que já estão em promoção, hein? É só usar narguilha e rosa 10. Então vai lá e faz a sua compra que você vai ganhar um presente lindo aqui do canal. Rapaz, olha essa fumaça. Quem diria que é um rocha de maçã, hein? Isso aqui tá uma delícia. Vocês não estão entendendo? Olha, eu não quero mais falar, eu só quero fumar. Eu consigo sentir muito, muito mesmo o sabor da Heather. Com aquele toquezinho doce de baunilha no fundo. A baunilha, ela meio que deu uma equilibrada muito boa com o doce da maçã. Isso ficou muito legal, cara. Ai, que delícia! Eu quero saber de vocês, qual o Fruit Experience que eu ainda não fiz aqui no canal que você quer ver? Tem alguma fruta que você tenha curiosidade de saber como que fica? Que você quer saber como que se faz um rocha nessa fruta? Conta pra mim aqui nos comentários que eu trago pra vocês. E aproveita e dá uma olhadinha na playlist do Fruit Experience que tá aqui no box de inscrições. E lá tem todos os rochas na fruta que eu já fiz. Já fiz até no coco, meu amor, pra vocês falarem que não fazem coisa difícil. Então vai conferir a playlist, hein? Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, porque eu adorei fazer ele. Não se esquece de conferir esses vídeos que vão aparecer aqui agora, tá bom? Um grande beijo. Tchau!